oi pessoal tratou só um articulado o negócio é o seguinte eu terminei de fazer o reforço ali na parte de trás ali que faz o ligamento do chassi no outro ali ó na parte de baixo da articulação ali né deixa eu mostrar para vocês ali a parte de trás da máquina aqui eu vou mostrar do lateral do lado esquerdo aí vou mostrar as peças ali só nem mostrei só dando aquele porque é tipo que acabei agora aquele ali o tempo tava meio ruim aqui hoje para mexer com essas coisas é muita umidade aí é falei vou terminar de fazer essa soldagem aqui não vou nem filmar isso aqui porque eu ia ficar filmando soldando toda hora também é um processo enjoativo aí né deixa eu mostrar agora o lateral do lado esquerdo vou mostrar as peças para vocês ali que aí daqui um dia nós estamos dando com esse monstro aqui ó deixa eu mostrar o lateral do lado esquerdo agora e olha o lateral do lado esquerdo da máquina destampeu escape aí ó da máquina deu uma trégua aqui mas tava dando um choque esquerdo ainda agora aqui agora deixa eu mostrar a parte de trás aí o tamanho do monstro aqui tá vendo a filmagem aí não dá para perceber mas o projeto é monstro em mostrar a traseira agora aí a parte de trás do trator já articulado aí ó dá uma olhada o tamanho do projeto imagina que eu pintar vai ficar show de bola né já tá bonito assim imagina pintar em eu sou fã de máquina bruta eu gosto de máquina desse estilo aqui ó imagina depois vou colocar uma lâmina zona amostra no bruto aí ó olha o tamanho do cubo redutor olhando aqui ó é que não dá dá para ver na lata não tá põe a lata aqui para não voar a terra aí ó para não sujar os pneus mais do que eu já tá aí depois vou passar um pretinho nesses pneus lavar bem lavar aqui ó tô em cima da calçada aí depois vou mostrar tirando dentro desse buraco aqui ó pode ver que ele tá calçado aqui mas tá dentro dos buracos aí ó chegou afundou o lado lá ó o bicho é pesado né olha a transmissãozão ali ó deixa eu pegar a lanterna para mostrar a transmissão dele e aí deixa eu mostrar aqui a transmissão aí ó o sistema de articulação aqui tá o espinão aí ó que vai acoplar nesses buracos aí ó então os reforços aqui por baixo aí ó na chapa aí estão os reforços aqui também que eu tenho que colocar ali ainda no chassi na parte da frente aqui é o diferencialzão da dianteira e do monstro a transmissão caterpillar aí ó olha o tamanho do diferencial da dianteira ó aí tá o macaco de 25 toneladas aqui ó para poder segurar aí com o bicho bruto olha o diferencialzão da dianteira ó aí o tamanho do diferencial lá o motor lá na frente ó o que acontece deixa eu mostrar agora aqui para trás aí é o outro pinão da parte de trás ó então nos reforços aqui também ó ali é o diferencial caterpillar aqui ó a luva que eu tinha feito uns dias atrás aí ó mostrei fazendo tudo essa luva aí ó como é que ficou top a luva ó diferencial caterpillar né agora aqui é o cardan do mercedes aí é o seguinte o suporte já tá pronto não vai dar tempo de eu montar não começou a chover de novo aqui ó aí eu mostro amanhã isso aqui já tudo montado e daí eu vou inclusive tirar esses macacos daqui ó pode ver que tem dois macacos aqui ó tem um de 5 toneladas aí tem um de 25 toneladas lá de cá ó olha a transmissão zona do monstro aí ó essa flanja aí eu fiz aí para acoplar a cruzeta do mercedes na luva da transmissão caterpillar aí ó e olha o tamanho da transmissão gigante aqui ó pesa quase uma tonelada 769 quilos essa transmissão o motorzão já tá lá na frente ó é só parafusar aqui ó colocar as lavanca ali ó ó as lavanca aqui ó deixa eu ver se eu mostrar aqui olha as lavanca e da das marcha aí colocar as lavanca e apanhar uns trambulador aí né olha a bomba do torque ali ó aí que acontece deixa eu mostrar pra vocês aqui agora aqui é o ponto de articulação a parte de cima aqui é fixo ó é essa parte que é fixo aqui não é que vai os pistões e drago eu vou colocar mais ou menos aqui no meio aqui ó aí já vou mexer já nos pistões já já vou colocar os pistões e aqui tem um parafuso aí tem um parafuso aí ó e eu tenho que colocar esses reforços aqui de cima também que eu sou de uma chapa de dois centímetros de grossura aí ó que acontece agora eu vou mostrar para vocês ali as peças daqui ó que eu vou já ligar uma na outra ali aí é uma nós coloca isso aqui que eu já coloco o suporte do rolamento já tá tudo liberado aí eu vou colocar a cruzeta que já vou liberar aqui aí com acionar a transmissão aqui ó que eu mandar na pressão lá o bichão já vai rodar os pneus aqui para nós ver ó aqui o sistema da traseira olha a grossura da chapa aí que eu fiz para poder fixar aí ó o eixo da para carregar da caterpillar aí ó o diferencial caterpillar aí ó aí ó ó o diferencialzão aí ó eu já mostrei né deixa eu mostrar agora na mostra para vocês verem as peças ali da o ferrão que faz o ligamento aqui ó todo articulado que chassi contorce independente desse daqui chassi aqui ó esse chassi aqui ó trabalha independente desse daqui ó e aqui é a escadona de chapa de dois centímetros de grossura aí que eu fiz para mostrar a grossura da chapa ó deixa eu mostrar a grossura dessa chapa ó da manhã agora ficou um tanque de guerra essa escada e aqui é a parte da gabine aí ó olha as drobadinhas é o jeito que eu fiz ó eu não vou mostrar o interior da gabine aqui agora não porque senão o vídeo vai ficar gigante deixa eu mostrar para vocês é as peças ali na morça agora como é que ficou o trinco aí que eu fiz também ó tudo caseira como é que ficou indestrutível deixa eu mostrar agora as peças do ligamento do chassi da máquina que é esse aqui ó que faz essa ligação aqui ó aí eu já colocando esses pontos aí já fica já no jeito aí para nós aqui acionar o cardan colocar o cardan aqui que acionar a alavanca lá e acelerar a máquina já dá até para andar com a máquina ligar o arbitragem colocar os pistões hidráulicos aí né deixa eu colocar mostrar aqui na mostra para vocês ver as peças como é que ficou indestrutível as buchas olha tá chubiscando aqui ó eu sou de que esse balma aqui ó de 260 amperes ó aí eu coloquei no 120 aqui ó porque tipo eu tô usando o eletrodo 2,5 ali né aí se fosse o eletrodo de 3,5 aí eu poderia tá utilizando é um amperagem mais alta aí ó tá na morção no gigante aqui ó acabei agora ó fiz uma solda aqui ó dá uma olhada aí reforcei bem ó como é que a solda ficou ó ó dá uma olhada aí medo que você estraga né ó não dá para ver aqui tá brilhando demais é o claro do farolete ó olha como é que ficou bom ó aí eu não mostrei soldando isso aqui não porque é um negócio demorado né enjoativo demais isso aqui se eu for ficar mostrando soldando isso aqui aí isso aqui é assim esse sistema ele trabalha assim ó quando a máquina mexe um chassi independente do outro por isso que tem que ter aquelas buchas lá ó aí tipo assim é que nem uma rótula do trator engesa porque se não tiver essas buchas aqui vai querer torcer isso aqui vai querer aí é deixa eu virar ele aqui porque no caso essa parte é é para baixo para nós colocar aquelas buchona ali essas buchona aqui vai aqui ó aí como é que ficou isso só daí ó e ver se eu consigo mostrar daqui porque tá aí como é que ficou boa e só dá reforcei aí ó aí eu vou colocar uns graxeira como é que ficou bom deixa eu colocar aqui é essas buchas aqui olha como é que ficou a grossura disso aí ficou dois centímetros de grossura aí ó mais de dois centímetros deixa eu colocar aqui o aquelas buchas lá ó deixa eu virar aqui porque a peça ficou bem bruto pesada hein deixa eu virar aqui porque esse lado aqui é para cima ó vamos colocar agora é as buchas aqui deixa eu pegar as buchas aqui deixa eu organizar aqui para me apanhar as buchas aqui vou apanhar uma e depois eu mostro apanhando uma ó vamos colocar ó como é que é é desse jeito ó da hora como é que a peça aí ficou tem que ter essa articulação aqui porque quando mexe lá ó que que acontece essas peças faz assim ó se você que não tiver essa aqui é que vai acontecer vai querer torcer o sistema aí né deixa eu colocar a outra do lado lá e olha vamos colocar a outra aí ó como é que é é assim e aí como é que ficou show de bola ó aí é o seguinte eu vou fazer um negócio para travar esse pino aqui que esse pino fica só dá uma olhada como ficou isso aí ó deixa eu mostrar dia assim para você ver como é que o negócio ficou reforçado ó travou aqui ó tipo assim vou colocar um graxeira aqui vou bolar aí dentro eu coloco aqui ou aqui eu vou ver o lugar certo aqui não vou colocar o graxeira agora que eu tenho que ver o lugar que nem para não pegar aí né aí aqui já vou colocar aqui mesmo graxeira aí reforcei bem a salda aí ó dá uma olhada como ficou isso aí ó ficou bom demais né aí ó esse esquema é todo articulado isso aqui porque senão não funciona porque isso aqui tá fazendo o papel das rótulas que tem no trator ingesa é o seguinte é vou fechar o vídeo amanhã eu monto isso aqui aí é já mostro montado tudo montado fazer um vídeo montando essa parte que todinha é e colocando o cardã inclusive que daí já vai tá com o cardã já dá tempo andar com a máquina se tivesse com os pistão hidráulico orbital ligado né e as lavanca aí da da máquina aí que daí já dá tempo andar né porque é só ligar o freio e colocar essas lavanca já dá para mim andar a pintura é é a parte aí né aí como ficou boa só dói vendo aqui eu passei assim ó já tinha soldado com uma uma camada aí passei outra aí bem reforçada aí ó para poder a gente testar uma máquina que não tem como também é é trabalhar aí é andar com a máquina e com a solda só um cordãozinho de solda né a peça ficou destrutiva aí eu vou colocar esse aqui amanhã na máquina eu faço um vídeo aí a parte colocar esse aqui na marca e já o cardão também que eu vou liberar o cardão já vou o cardão de trás eu vou liberar o da frente não vou pôr agora que eu tenho que ver as relações do diferencial ali para fazer um esquema para reduzida bater né porque essas reduzida não bater que aqui que acontece não posso ligar os cardão que eu relação dos diferenciais totalmente diferente né é isso aí ó aí tá vista aí a peça ficou show de bola aí é deixa eu mostrar a cara do monstro quando eu fechar o vídeo amanhã eu só tô mostrando isso aqui eu nem fazer vídeo por causa que eu tava falei que ia mostrar isso aqui não mostra encaixando uma peça desse daqui mas só que aí é só não mostrei soldando né porque tipo eu já mostrei um monte de coisa soldando nessa parte aqui isso aqui deu um trabalho para chegar nesse aqui ó é incalculável aí deixa eu mostrar a cara do que eu vou mostrar quando eu fechar o vídeo o negócio seguinte eu vou mostrar o painel da máquina que eu tinha mostrado mas para vocês verem como é que tá ficando um indestrutivo aí isso aqui amanhã se coloca deixa eu mostrar o painel da máquina aqui rapidinho aí a escadona destrutiva o negócio seguinte eu vou subir na máquina aqui e vou mostrar para vocês aqui o interior deixa eu abrir a porta aqui a altura que ficou isso aqui ó três metros e quarenta e dois de de altura deixa eu subir aqui na máquina tem que ligar a lanterna aqui já tá muito escuro o tempo aqui e já tá tarde aqui já olha o tamanho da transmissão lá do bruto aí ó aqui vai ser o soalho aí eu terminando essa parte aí eu já vou mexer no soalho aqui põe as alavanca vou parar fazer essa transmissão né e ali é o cardão do conversor de torque ó aqui o cardão ele trabalha trabalha independente conversor de torque aqui ó tá vendo essa peça aí eu fiz ó trabalho independente aí vai ligar lá no motor olha o diferencial da dianteira aí ó aí é depois eu coloco o cardão daí eu mostro também porque tipo assim eu tenho que ver o lugar certinho da transmissão talvez eu vou baixar um pouco mais essa transmissão ó que sempre de transmissão o tamanho isso aí ó pensa não transmissão mostra aí aí ela que vai alavanca aqui ó para poder a máquina ir para trás para frente ponto morte uma alavanca dessa ideia para separar os selecionar as coisas que você quer trabalhar aqui é os filtros da transmissão mostra aí ó ao painel como é que ficou show de bola esse painel orbital tá aí dentro aí tem que instalar né olha como é que ficou show de bola essa orbital tá vendo aí aí eu vou colocar os relógios da temperatura do motor aí o relógio da temperatura da transmissão olha a visão aqui ó do operador olha como é que ficou boa essa gabine ó e aqui eu vou fazer uma caixa de ferramenta aí ó aqui ó aqui ó aqui também dá para fazer que não tem muito espaço a gabine ficou bem espaçosa e aqui é a visão do operador deixa eu mostrar olha a visão do operador ó vai ficar se quiser colocar orbital aqui ó fica igual para a carregadeira né aí tipo assim você vai ter mais ângulo para ver a lâmina lá ó é mesmo dá uma melhor só que fica bom também assim o jeito que eu tô fazendo aí como é aqui ó a visão ainda aqui ó vai ficar estilo um gizão aí ó olha a calça da minha casa ali aí para sair aqui o dia que eu for sair eu faço o vídeo aí mostrando como é que é que eu vou sair daqui o bicho é bruto olha o tamanho eu que vejo todo dia aqui já se assusta com o tamanho do monstro é deixa eu mostrar aqui agora a visão do operador de assim ó olha aí é o tamanho do capuzão do motor ó e aqui fica bom você ver a lâmina também ó a lâmina eu vou até eu vou estar trabalhando aqui ó vou ver a lâmina ali ó o ângulo de visão altura da altura do barraco aqui ó aos pés de coco aqui ó tá mais alto do que a altura da idícula aqui praticamente ali ó idícula ali ó idícula 3 metros de altura é isso aí deixa eu mostrar a cara do monstro para nós fechar o vídeo aí ó aqui é uma coisa do filtro do monstro aí ó aí é colocando essas peças aí ó nós já vai já tá mais perto nós andar aí deixa eu mostrar a cara do monstro para nós fechar o vídeo aí deixa eu fechar a porta aqui ó como é que eu fiz o trinco ó é o ferro de cardão de trator aí do mesmo que eu fiz a luneta lá para usinar no torno para utilizar no torno aí aí ó trinco como é que ficou chapa de 8 milímetros aí deixa eu mostrar a cara do monstro agora para nós fechar o vídeo olha a cara do monstro aí aí é a manhã nós monta aquelas peças ali já coloca o cardão para liberar essa parte aí que daí tipo assim eu não vou ter que mexer mais nessa parte aí já facilita tem uma coisa a menos aí né falou